Ora, bom dia meus amigos, sejam bem vindos à vida de um camionista, mas não vai dar pôr... Agora são as 6 da manhã, vamos arrancar agora, vamos chegar ao quarente por volta de um quarto para as sete, 6 e 45 mais ou menos, mais coisa ou menos coisa, também não tem muita pressa, Temos à volta de 44 km para fazer, isso vamos a ver. Ainda não sei se esta carga, se a gente é que vai entregar ou se é para trocar na fronteira, eu honestamente preferia trocar na fronteira, senão já sei que vai ser horrível esta semana a fazer nacional, por isso preferia trocar na fronteira, mas não é a gente que manda, eles é que mandam, por isso é do jeito que eles quiserem. O que eu já tenho que fazer é seguir a viagem. Tomado o pôr. A estrada aqui é meio apertadinha. Mas a gente vai com cuidado, e na calma. Aqui no meio do campo, as estradas são sempre assim meio esquisitas. Porque o Alcatrota está bom, é meio estreito. Mas é tempo para mostrar, não. Os máximos. Vamos ver se vocês veem melhor. Vamos lá embora, então, desplaçar aqui. Eu já meto a gravar quando a gente chegar lá perto do cliente, porque a gente vai carregar no sítio que vem a reciclagem. Acho que ele deve ser papel do lixo, ou coisa da gente. Pareceu-me ser isso pelas imagens do Google. Pareceu-me ser os papéis do lixo, que a gente vai carregar. Vamos a ver, até já. Ora bem, meus amigos, aqui a chegar ao cliente, vi que tinha aqui este café, com um parque relativamente grande. Parei aqui para ir ver um cafezinho, ir no banheiro, e vamos agora lá para o local da carga. E eu ontem não vi isso, porque era aqui tão do lado do cliente, e esta zona industrial tem as estradas tão estreitas, que eu nem me apercebi que tinha aqui um restaurante. Talvez também porque eu estava cansado, eu sei, o que é certo é que eu não vi que tinha aqui este restaurante com um parque, mas bom, já está. A gente já bebeu o nosso cafezinho, já fomos no banheiro, já respondi às mensagens, vi aos comentários, vamos embora lá, estão a carregar isto. Eu espero que eles estejam abertos, que no Google diz que eles abrem às oito, mas eu estou aqui e estou a ver os caminhões a passar para cima e para baixo, então eu penso que os gajos já devem estar abertos, que são sete e meia, sete e quarenta agora, e eu vou a tomar e ver se eles realmente estão abertos ou não. Eu não conheço bem aqui esta zona, eu nunca estive aqui. Estou a ficar assim meio complicado a gente saber. Olha para este gaj, isto é uma rotunda e ele não queria coisa. Isto tem duas portas. Vou tentar esta, se não for esta vou ter que ir à outra. Acabei de ver o papel, ela dizia que tinha duas portas. Deixa eu só ver aqui à direita. A empresa está aqui, Brangeon. Agora não sei se eu estou no sítio certo ou se estou no sítio errado, mas já vou ir e já vou perguntar. Eita, machiqueira, será que a gente tem que ir para cima da balança? O gajo não fala nada. O gajo não fala nada, estou fazendo o gesto e o gajo não diz nada. Menteiro, portava, filme, não entende, nada. A gente vai para a balança e foda-se. eu vou mas é que eu falo com segurança primeiro antes que faça merda é como eu disse, isto tem dois portões e eu vim para o portão errado acontece, não passa nada eu vou aqui falar com a senhora do escritório ela teve-me a explicar onde é que era tenho que dar a volta ela abre-me o portão para eu poder entrar dar a volta aqui, sair ir para o outro portão onde a colega dela já está à minha espera ela estava ao telefone lá com a colega dela e disse o número de referência e a colega disse não, é aqui mesmo então vamos dar a volta aqui vamos lá vamos lá para o 717 não preciso passar a volta agora ela já abriu este portãozinho aqui para os anos passados maravilha é, faz parte, meus amigos, isto é assim é, não sabe pergunta mas temos uma zera em Portugal tem boca vai a Roma então a edicação que me deram aqui é para carregar ah, tem aqui um parque para os caminhões o que eu tinha visto ontem aqui é que não tinha espaço aqui fora para um gajo parar não tinha aqui espaço não aqui à porta para um gajo parar aqui por isso é que eu não avancei para cá isto é que a estrada é estreita e eu ontem no Google vi que a estrada, que não estou a ver, tem passeios de um lado e do outro mas não tem espaço para parar caminhões por isso é que eu fiquei lá onde estava não arrisquei vir para aqui e chegar aqui não tem espaço mas claro, a gente já ficou a aprender que tem ali um restaurante com um parque bem grande agora aqui nesta rotunda à esquerda olham, uma AS24 aqui, boa ah, portas A, B e D, F e tinha aqui para a porta A segundo o que ela falou ali e eu não sabia não me importa já cá estamos agora, vão ver, o GPS diz que esta estrada aqui onde a gente está que é proibida a pesados é o que o GPS me está indicando mas ela disse-me, a senhora disse-me para seguir esta estrada até a próxima rotunda e na próxima rotunda virá à esquerda para entrar dentro da fábrica ou seja, esta fábrica é isto tudo aqui à nossa esquerda meu amigo é grande ah, aqui era a porta B aqui onde é para ser agora estava ali escrito porta B porra, isto é grande para caralho é muito grande é que está a rotunda ah, a rotunda aqui e a porta A é aqui à nossa esquerda está certo vamos aqui fazer a rotunda e para a porta A grande a empresa muito grande aí, agora ainda tem A1, A2, A3 até A8 nossa senhora, eu não sei o número agora vamos para cima da balança falar aqui que a senhora, que a principal já está à nossa espera vamos embora, até já bom, meus amigos, eu devia de carregar no A7 e como podem ver aqui a nossa esquerda aqui assim diz A8 ou seja, eu já passei o sítio mas aqui nestes, essas máquinas estes dois empilhadores que estão aí o rapaz que está aí é o rapaz que me vai carregar ele já recebeu ordem para me carregar e então ele teve-me a dizer que o A7 não tem placa por isso é que eu não eu passei no A6 e fui andando, fui andando de repente vejo A8 e eu, eita falhei um do A6 já passa para A8 eu falhei um mas o rapaz teve-me a dizer que não realmente não tem placa do A7 não sei o que aconteceu mas isto aqui é muito grande aí está bem organizado eu tenho que virar esta rua aqui à nossa esquerda eu tenho que virar aqui segundo o que o rapaz me teve ali a explicar por isso tenho que ir até aqui ao fundo virar à esquerda outra vez ir lá onde eu já estive basicamente tenho que dar a volta toda onde eu já estive para depois ali à frente no A6 em vez de continuar para a estrada principal eu tenho que me enfiar para dentro para o A5 na realidade o rapaz tem mas é que eu não vou carregar no A7 é no A5 no A7 onde o rapaz estava está tudo bem mas veja aqui ó A5, A5 é aqui que eu vou carregar no A5 mas tem que entrar lá para o outro lado é curioso um gajo que quando não sabe como é que funciona as manhas um gajo fica assim meio perdido vocês podem ver aqui à nossa frente tem A6, A7 e A8 estão a ver? aqui fala A7 pneus eu fiquei a achar-se tão e digo caralho vou carregar pneus? mas para fazer o que? e então o rapaz já me explicou interessante isto aqui está bem organizado e estamos numa parte da fábrica estamos por assim dizer no final na parte de trás que a entrada principal foi onde a gente teve hoje de manhã quando a gente aqui chegou estivemos na entrada principal da fábrica isto ao fim e ao cabo tem quatro portas estava um rapaz ali a dizer tem quatro portas todas elas com balanças mas cada um para um tipo de reciclagens segundo aquilo que o rapaz estava ali a falar interessante interessante um sítio grande para caraças vamos ver estamos aqui no A6 agora aqui a gente tem que virar para dentro do A5 ah não ah já sei onde é que foi eu segui em frente há bocado a devastada principal mas não veio aqui A7 eu tinha que vir aqui para dentro e ainda vinha aqui para dentro mas nem traça o rapaz explicou-me ora bem eu entro aqui o rapaz vai se empenar aqui à esquerda e depois entrar outra vez à esquerda eu acho que será que aqui no meio deste lixo da madeira da madeira eu tenho que entender nada já é os fardos de papel eu acho que é os fardos de papel que eu tenho que cagar mas eu vou ficar aqui o rapaz disse para esperar aqui a gente espera aqui vamos lá esperar por aí um bocado até já bom meus amigos cá estamos nós já carregamos estamos com 26 fardos 27 fardos está aqui uns fardos que é colchões e edradões velhos feito em farde numa máquina de impressora meu Deus do céu eu dou graças a Deus que está a chover e está a frio porque se aquilo tiver se os colchões e os edradões estiverem mijados vocês já imaginaram o cheiro que deve cá estar deve ser uma coisa desgraçada e depois o resto foi eles dizem que é plástico que é reciclagem verde mano tem tudo menos verde nossa senhora o cara a trazer os fardos daquele lixo plástico que é aquilo para dentro do caminhão e eu a ver as moscas a sair lá dentro parece um filme de terror que isto está a frio então as moscas estão recolhidas mas conforme o gás mexia naquilo elas iam se mexendo e eu a ver as moscas a sair nossa senhora horrível mas fazer o que fazer o que é assim vamos a termo de ter marcha daqui a ter um a gente tem sete horas agora é só pedir a Deus que eles me troquem o reboco normalmente nunca me chatei com isso mas desta vez tomara que seja para trocar o reboco eu não quero ir descarregar isto isto há um cheiro o reboco vai estar sujo mas sujo nossa senhora não quero nem ver isto se for eu a descarregar meu Deus vai ser penível isto há um cheiro ali e vai lá que parou de chover não é mas está um cheiro ali dentro meus amigos nossa cada vez que o rapaz trazia os fardos para carregar e eu estava ali do lado a lá com o bafo daquilo que horror mas enfim vamos a ver tem marcha acho que vamos a fazer uma paragem para beber um café esta coisa está embaçada vamos lá agora meus amigos aproveitar aqui para mostrar esta aldeia a vocês não sei se é grande se é pequena nunca cá tive a gente está a fazer nacional 149 ainda bem que o sol não está a apertar porque se o sol vai apertar meu Deus o meu caminhão vai ser primo do Cascão referência do Cascão só para quem já tem uma certa idade os novinhos calhar não sabem quem é o Cascão e eu sei bem quem é o Cascão eu via eu lia muito esses livros de banda desenhada os jibis o Cascão e a turma da Mónica Cegoninha e tudo mais e o meu bloco hoje parece o caminhão do Cascão mano porque pela se isto bater o sol nossa senhora onde quer que eu paro o pessoal vai recamar muito se o sol apartar onde eu parar o pessoal do lado vai recamar nossa senhora ainda não sei se vou trocar de caminhão ou não vou trocar de caminhão vou trocar o bloco mas pensa hoje desta vez eu estou ansioso eu quero mesmo trocar outras vezes eu nunca me chateio nunca me preocupo com isso vou e faz e se lhe expus esta vez mano do céu está a me incomodar esta cara e eu quero mesmo trocar de bloco alguém que vá lá descarregar isto porque isto vai dar trabalho para limpar vai dar trabalho e eu quero ir Xixé não dá a aldeia que a gente acaba de passar chama-se Xixé nossa olha o comprimento desta estrada longa ah bom vamos lá então continuando a ter marcha a ver até quando chegar ao autoestrado daqui a mais o que é mais duas horas e meia para aí três horas a gente vai parar vamos fazer uma pausa e ir para comer é isso e aí a gente já deve estar na autoestrada vamos embora então bom meus amigos vamos parar aqui e fazer uma pausazita vamos fazer aqui uma pausa está na hora perdão já são meia e meia está na hora de fazer uma pausazita vamos ali comprar um pãozito eu acho que já parei aqui uma vez já parei aqui já tem dois parques tem um aqui do outro lado das árvores tem outro parque há bem longe no meio das árvores tem outro parque é já parei aqui uma vez eu acho a gosto será bem do lado deste prima frio que foi aqui que eu parei da última vez que é ativo também ele vai ter com a companhia dele da prima frio que está lá à frente vamos até um foi simpático eu vou estar a mão a cumprimentar nossa senhora está frio lá fora então é isso vamos ver um cafezinho comprar um pãozinho comer qualquer coisa fazer a pausa e a gente seguir a viagem vamos agora é meus amigos afinal não correu muito bem as coisas é sim bom vamos lá nós então descarregar isto já me passaram a morada viram-me da empresa para onde isto vai e vamos ali para a zona meida ou meia mal que é aquilo ali é chato já estou com uma previsão vai ser pinoz mas vou ser que me engane aquilo ali é completamente fora da nossa rota eu estava à espera para dar aqui alguém para trocar a dor porque eu voltava atrás hoje é a quinta pena ainda dava muito tempo para fazer muita coisa mas não então eu presumo eu presumo que o meu destino vai ser andar a fazer nacional a próxima semana e rapaz se eu andar a fazer na sinal a próxima semana eu vou andar muito mal amurado nossa senhora eu vou andar com muita raiva eu já estou a ficar com raiva agora mas vou mentir não vos vou mentir porque com ódio meu Deus mas enfim faz parte do serviço os senhores que já passam faz parte do trabalho mas enquanto calhar sim uma coisa é a gente trazer uma carga e está virada a casa descarrega carrega e continua virada a casa e pronto agora eu não estou virado a casa vou aqui fazer vou aqui entregar numa zona que nem sequer é na nossa rota para depois fazer o quê? para ver a ideia é essa a minha própria parção o que é que vão andar a seguir porque a gente não costuma fazer ali aqueles fatos ou seja a princípio não há ali assim aqueles trabalhos certos que a gente costuma fazer vão andar a inventar são todas a puta que vão andar a inventar com grupagens ou trabalhinhos de merda já aconteceu no passado e eu estamos com 8 horas e 15 agora olha o trânsito que estou a apanhar aqui eita merda é na parede na parede ali atrás pensei que ia acontecer vai se eu andar um bom bocado mais uma hora e tal mas afinal não deu para andar mais uma hora a gente está a apanhar aqui um trânsito meio um enxadão aqui para apanhar aqui entre A5 que ia na sinal um para baixo a princípio é só aqui mesmo neste cruzamento que a gente vai apanhar o trânsito o resto deve estar bom a gente também só vai andar um bocadinho depois já vai apanhar a rio montanha e a direita a Pampona e então vamos a ver ah que chatíssimo ah meus amigos já não lembrava o quanto subia aqui a serra sobe a serra sobe 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 vai lá vai bom eu vi ali atrás tinha aí um sinal a dizer 20km que é uma área de serviço é mesmo nessa que a gente vai parar 20km quer dizer que agora deve ter pego uns 15 nossa senhora subida acentuada e a gente está bem cargado estamos com 35 ou 37 é bonito este túnel todo arranjadinho e é comprido já passei aqui mas passei poucas vezes eu não me lembro bem aí de certos perminores como por exemplo a área de serviço pensava que era mais perto afinal ainda tem peios 14km de área de serviço não vai dar já estamos com 8 horas e meia não quero fazer são as 9 hoje não quero picar as 10 também já são 5 e 40 vamos ver ai ai pronto estamos a buscar o final do túnel e consegui ver e tocar acima mais um bocado e só é pena de estar já escuro e estar acima indo coado ali para o jato mas a paisagem aqui é bem bonita isso eu lembro porque a paisagem era bem bonita eu vim aqui uma vez foi uma carga que eu trouxe da época checa da Skoda que eu vim ali descargar a Volkswagen bem bonita aqui mas é alta nossa senhora é alta é alta é alto é alto eu me veus usar até chegar a área de serviços mas é descansado por hoje que já chega já estou cansado dá para ter aqui uns stress terríveis hoje nossa senhora é uma coisa que pode acontecer é uma coisa que pode acontecer é estar ali e dar a cojetar o drabônio e menta aqui e menta ali e menta ah tenho paciência para isso não tenho paciência meu Deus do céu enfim vamos embora vamos embora está quase a chegar estamos quase a parar vamos embora já falta pouco é bom meus amigos está aqui uma área de serviços aqui pelo menos havia ali os sinais acho que deve ser aquelas luzes grandes que eu estou vendo ali à frente não sei se já parei aqui né de outra vez que eu me peguei eu parei numa área de serviços aqui alguns não sei se foi nessa ou se foi noutra mas lá a entrada é tão boa não 24 horas 24 horas 24 horas tem várias coisas aqui tem várias coisas aqui da outra vez vim aqui uma vim aqui para Pampona e eu fiquei numa área de serviços que era antes de chegar à saída onde era o cliente agora não sei se foi nesta se foi na outra agora não sei tem que estar pedindo mais luzes que era de uma grada tem que estar pedindo mais luzes a área de serviços ele aqui já estou com 8.45 é preciso parar não não foi nesta que aparei da outra vez não foi na outra nesta eu nunca parei ai tomara que tenha sido a babar ao caminhão meu Deus já são 6 horas nossa e estamos a chegar ao parque parece-me ser bem pequenino olha como é que eles já estão aqui parados como é que eu vou parar o caminhão nossa tem que passar mais um figurino tem que passar mais um figurino ah não vou não vou não vou parar aqui na tabera não vou parar aqui nossa tanta figurino vou parar aqui vou parar aqui vou parar aqui vou parar por aqui mesmo e que isso lixo vai parar aqui vai parar aqui a beira da coisa aqui da barreira é isso mesmo não atrapalha a reposição está estacionado agora ir ali dormir pode os figurificos é que não não senhora agora vai estacionar aqui está bem cá para trás para lá para nem empatar o pessoal das bombas e nem empatar quem vai quem está acido as mãos de gasolina nem quem está acido o parque quem está acido o parque eu não vou empatar até dar falta e pronto acho que vou ficar aqui mesmo é isso é isso estamos aqui já é isso nem vamos andar mais fica aqui mesmo estamos ali as bombas de gasolina aqui bem atrás temos um restaurante não sei se aquele restaurante faz menu não deve de fazer porque os motoristas estão tudo dentro das cabines não estou vendo turista nenhum cá fora bom e é isso amanhã para o cliente temos 341 km para fazer faz mais ou menos umas 4 horas e meia acho que a gente consegue lá chegar de seguida se não a gente faz uma pausa e depois chega também também serve só espero que não haja para aqui uma abalão e só coisa assim dizendo que a gente está do lado das pedras será que isto vai cair? não tem rede nem nada e já não sei se é bom eu estar aqui não é? bem aqui do meu lado é? bem aqui do meu lado espero que não haja problema espero que não haja problema nenhum Nossa Senhora Então vai meus amigos Podem ver, os caminhos estão tudo parados ali E a gente vai ficar parados Aqui Bem na beirada Vou pedir aqui a janela para vocês verem E é isso Está feito mais um dia Mais uma jornada E não passa nada Então vai meus amigos Fiquem com Deus Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio Obrigado pela companhia Espero que tenham gostado da minha companhia Espero que tenham gostado de mais uma viagem Mais uma aventura, todos os dias Uma aventura diferente E é isso E aquelas pequenas raivas Que a gente apanha para o caminho É normal Quem é que não apanha raiva no trabalho de vez em quando Já passou tudo A gente parou, já passou Então é isso Meus amigos, fiquem com Deus Forte abraço a todos vocês Que Deus abençoe a todos vocês e as vossas famílias Isto é a vida de um caminhonista Meu nome é Derpoo Bye bye Fui Tchau 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 Tchau